Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui novamente no CSGO.net para abrirmos muitas caixas de luvas, meus queridos! Pra quem não sabe, recentemente o CSGO.net remasterizou a caixa de luvas e colocou muitas opções sensacionais. Então, no vídeo de hoje, a gente tá com muito dinheiro e a gente vai abrir todo ele em caixas de luvas. Se você gosta de vídeos desse estilo aqui no canal, não se esqueça de deixar o likezão, deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando, verifique se a notificação está para notificar todos os vídeos. Se não tiver, coloque! Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Tem uma novidade para algumas pessoas que gostam de abrir caixas aqui no CSGO.net. Meu novo cupom promocional está disponível, SAULO53. Ele vai te dar 25% de bônus. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 dólares de graça. Depositou 1.000 dólares, ganhou 250 dólares de graça. Aí você clica aqui em recarga de saldo para depositar via cartão de crédito, Bitcoin ou skins. E se você quiser depositar via boleto, você clica em via G2AP. Clica no boletinho, coloca o cupom SAULO53, normal. E o montante você coloca o valor que você quer depositar. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Aí vai de cada um. E está rolando um sorteio insano para as pessoas que usam meus cupons aqui no CSGO.net. É o sorteio dessa carambitlore que vale quase 2.000 reais. Para participar, vai ser no dia 1º de dezembro o sorteio dela está chegando. Para participar é só você utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net. Utiliza aqui o SAULO53. Se você quiser ter mais chance de ganhar, vai utilizando SAULO52, SAULO51, SAULO50, e assim por diante, até o SAULO30. Então tem como você ter muita chance de ganhar esse sorteio. E aproveita que esse mês as visualizações do canal deram uma baixada. Então a sua chance de ganhar a carambitlore está absurda de grande. Aí para participar é só você usar o cupom. Aí quando você usa o cupom aparece isso aqui, o código promocional já foi usado. Você bate um print de tela cheia mostrando o seu nome, mostrando o seu ID. E que o código já foi usado e manda no formulário que está aí na descrição. Esse aqui é o formulário. Aí você preenche aqui tudo certinho, com o seu e-mail, pá, tudo certinho. Manda as prints de confirmação, o seu link do perfil, trade link. E envia o formulário. É muito fácil participar. Então vamos lá, rapaziada. Vamos fazer o que interessa aqui. Primeiramente, eu vou gastar esses bônus points. Eu estou com 707 bônus points. Eu vou abrir tudo na caixinha do Fallen. 5 caixas do Fallen de uma só vez. Calma aí que o meu headset está estourado. Parece que o CSGO Net aumentou o volume da abertura de caixas. Veio uma Fire Serpent. Duas que eu confirmo de uma Azimov. Pode ter dado... É... Mais ou menos, mais ou menos. Não, ó. Essas duas que eu... Essas quatro skins aqui foram legais. Mas essa P90 Azimov deu uma quebrada. Foi mais ou menos elas por elas. Vamos abrir aqui mais duas do Fallenzão. Tomara que venha, sei lá, Mucarambit Lore. Seria interessante. Hum... Agora deu ruim. Legal. 65 bônus points. Ainda dá para abrir uma caixa do Coldzera. Vai aqui, né? O Coldzera, ó. Estou com a camisa da Fade. Me dá uma skinzinha top. Casey Harned. Nossa, uma Mucarambit Lore do lado. Tá bom. Mas como será que essa Casey Harned veio? 100 dólares. Mano, eu vou arriscar pegar ela, hein? Arrisquei pegar essa Casey Harned. 100 dólares ela pode vir muito insana. Vamos dar uma olhada nela daqui a pouco. Eu vou vender tudo isso. Tudo que tem aqui eu vou vender. Vai dar 505 dólares. E eu estou com 1.700 dólares praticamente para abrirmos tudo em caixinhas de luvas. Vamos lá. Primeira caixa de luvas. Rufem os tambores. Passa, passa, passa. Boa. Deu muito bom. Deu muito bom. 500 dólares. Não. 400 dólares. 360. Tá bom. Lucramos muito nessa caixa. Vamos para a segunda caixinha de luva. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Uma luva top. Uma luva top. Uma luva top. Mais uma. Nice, mano. Mais cento e tantos dólares de lucro. Moleque. Vamos lá. Nossa, tomara que venha todas elas. Nossa, vai ser um lucro absurdo. Vamos lá, vamos lá. Mais uma top. Mais uma top. Fade. Meu Deus. Meu Deus. Quanto? Quanto que vale? 250. Nossa, eu achei que valia mais. Ela provavelmente está veterana de guerra. Mas está bom demais. Mais um lucro. São três caixas. Três luvas tops. Quarta caixa agora. Moto Globe Transport. Eu acho que não vale a pena, mano. 100 dólares de prejuízo aqui nessa. Mas vamos lá. Mais uma. Depois ainda vai dar para abrir mais uma. E depois mais uma. Boa. Mais um lucro. Mais um lucro absurdo. Caramba. Hoje é o nosso dia de sorte, mano. Mais uma. E depois vai dar para abrir mais uma ainda. Vamos ficar lotado de luva no inventário. Simbora, simbora, simbora. Passa para a Arid. Passa para... Essa daqui foi o estouro. Nossa, 91 dólares só. Tá. A última caixa de luva, aparentemente. Depois a gente vai ver o que a gente faz com todas essas luvas. Doeu. Mano, eu queria muito fazer uma loucura. Vocês acham que vale, mano? É. Não dá. Não dá para fazer porque... É muita grana e não tem itens para fazer. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou a AK Casey Hartnett. Ok. Vale 92 dólares. Deixa só eu dar uma conferida nela lá dentro do jogo. Só para ver se vale a pena a gente pegar ela. Senão a gente devolve para o site. De boa. Olha só. A AK não veio muito interessante, não. Eu não vou pegar. Não vou pegar para mim, não. E, manos, eu vou vender aqui as luvas que eu não tenho interesse em ficar para mim, ok? Mano, como a gente tem três cobalt, eu vou vender uma cobalt também. Vou ficar só com uma cobalt. Por que eu vou ficar com três cobalt, tá ligado? Mil cento e três dólares. Nossa, tem nova caixa de faca. Eu não tinha visto isso, mano. New knife. É a caixa das novas facas. Mano, vamos abrir cinco caixas novas de uma só vez, mano. Ula lá, papito. Meu Deus, estou tenso. Será que vai vir coisa boa? Vem um estileto fade. 744, a gente gastou 795. É, mais ou menos. Se eu colocar tudo isso no contrato, será que vai? É, não vai. Mano, eu vou abrir mais caixas novas, mais caixas novas. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo só abrindo caixas. Ah, não tem mais caixas novas para abrir. Vamos focar aqui nessas caixas de luvas. Vamos abrir mais uma caixa de luvas, inclusive. Ih, não tem também. Meu Deus do céu. Alguém está retirando todas as luvas, todas as caixas do site, mano. Vamos abrir 10 Bitcoin, então. Ai, meu Deus. Deu ruim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar três facas para fazer um contrato. 339 dólares. Prejuízo monstro. 1, 2, 3, 4. 1.000 dólares. Meu Deus, foi. Ai, meu Deus do céu. Editor, deu bom? Eu mais oubedos. Mais oubedos. Mais oubedos. Mano, a gente estava com muito dinheiro. Eu não posso perder tanta grana assim, não, mano. Calma, vou fazer um último contrato. 900 dólares. 900 dólares. Ai, papito. Por favor, por favor, por favor. 900 dólares. Adriano, na moral, me fala. Deu bom ou deu ruim, mano? Eu vou abrir um olho só. Pum! Eu me fudim demais. Nossa, eu estou a fazer um último contrato. Que vier eu fico, mano. Vamos tentar tirar essa anfíbios para a gente. Pelo menos uma luva top eu vou sair no vídeo de hoje. Vamos esperar ela chegar e eu mostro para vocês. Ai, eu fui ganancioso, mano. Eu fui ganancioso. Estava dando bom, estava dando bom, estava dando bom, estava dando bom. Aí, do nada, começou a dar ruim. Começou a dar ruim, começou a dar ruim, começou a dar ruim. Ai, papito. Lala, calma que ainda temos, temos o jogo ainda. É uma faquinha. Eu não vou pegar ela, não, mano. 68 dólares. Quanto que está a Magic? 71. Eu tenho 5 bonus points. Eu vou abrir essa daqui. Abriu no modo rápido mesmo. 71 e 88. Dá para abrir a Magic? Dá sim. Uma Magic para finalizar, então. 71 dólares. Vamos ver. Ela pode vir muita coisa boa, mas também pode vir muita coisa ruim. Veio uma Icarus. 60 e poucos dólares. 65. 66 dólares. Eu vou ficar com essa Icarus, mas vou deixar ela guardadinha aqui. Opa, já chegou a luvinha. E vamos ver qual o estado que ela veio. Ela veio bem desgastada. Vamos inspecionar ela lá dentro do jogo para ver só o float dela só. Até que ela veio com um float bom. 0.38. Interessante essa luvinha que a gente conseguiu no vídeo de hoje. Interessante, interessante. Vou aceitar ela aqui. Tranquilão. E está feito, meus queridos. Está aqui. Bonitona a luvinha. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau. 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 Tchau.